Olá, meus amores! Hoje, quinta-feira, 20 de agosto e a nossa primeira aulinha português. Nós estamos trabalhando com a família da letrinha Z. Vamos lá? Hoje vocês vão pegar pra teadrir a folhinha do Vamos Trabalhar. Primeira folhinha aí, página 67. Essa folhinha aqui, ok? Olha lá! Número 1, vocês já estão aí acostumados a fazer, vocês já sabem o que deve ser feito, ok? Então, olha lá! Passar em cima do tracejado da letrinha Z, depois da família da letrinha Z. Os A, Z com A. Os Z, Z com E. Os I, Z com I. Os O, Z com O. E os U, Z com U. Vai passar em cima aí da letrinha cursiva minúscula e maiúscula. E embaixo aqui, vocês já sabem que deve copiar a família da letrinha Z com letrinha cursiva, minúscula e maiúscula, ok? Muito bem! Número 2, leia as palavras a seguir, depois observe cada imagem e ligue a palavra que lhe corresponde. Então, vamos lá? Na letrinha A, nós temos buzina. Buzina. Na B, beleza. Na C, azeitona. E na D, zero. Muito bem! Então, olha só que nós temos uma buzina e uma azeitona. Vamos ligar então? Olha lá! Na letrinha A, nós temos buzina. Ligou na buzina. E na letrinha C, nós temos azeitona. Ligou na azeitona, ok? Bem facinho. Virando, na próxima página para te abrir, 68. Atividade de número 3, pinte com a mesma cor os retângulos que representam palavras iguais, ok? Então, vocês vão escolher aí uma cor. Deixa eu adivar de amarelo primeiro. Aqui, olha a palavrinha A, Z, DO. Então, vou pintar o A, Z, DO. E vou pintar da mesma cor o outro quadradinho com a palavrinha A, Z, DO. Olha só! A, Z, DO. Pintei. Pinto o quadradinho todo aí, ok? Na verdade, os retângulos, né? Pinta aí os retângulos inteiros da mesma cor. Vou mudar de cor agora. Deixa eu adivar de verde. Eu tenho a palavrinha aqui, A, Z, DO. Pinta a palavrinha A, Z, DO. Venho aqui na outra palavrinha A, Z, DO. A, Z, DO. Pintei o retângulo todo. Muito bem! Vou mudar aqui de cor. Vou pegar o azul. A palavrinha azul, vou pintar aqui de azul. A outra palavrinha azul, pintei de azul, ok? Muito bem! Vamos para o número quatro. Olha lá! Junte as letras para formar palavras. Então, eu tenho o Z, o Z e o E, forma Z. Com LO, vai ficar ZELO. Z com BU, vai ficar ZE, BU. Z com RO, vai ficar ZERO. Do ladinho aqui, eu tenho o ZO, que é Z com O. ZO com NA, forma ZONA. ZO com A, forma ZOAR. E ZO com A, da forma ZOADA. Muito bem! Vamos para o número cinco. Separe as sílabas das palavras a seguir. Então, na letrinha A, eu tenho MOLEZA. Então, vamos separar. MO, M-O, LE, L-E, ZA, Z com A. Na B, nós temos DEZENA. Vamos separar? D, D com E. Z, Z com E. NA, M com A. DEZENA. C, nós temos BATIZADO. 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 Vamos separar? BÁ, B com A. TI, T com I. ZÁ, Z com A. E DO, D com O. BATIZADO. Na letrinha D, nós temos DOZE. DO, D com O. ZE, Z com E. DO, ZE. Ok? Separamos as sílabas. Bem fácil. Vamos para o número 6? Olha lá. Coloque A ou O antes das palavras a seguir. Então, galerinha, eu tenho aqui na letrinha A a palavra AZEITONA. Na B, eu tenho ZEBUL. Na C, eu tenho AZULEJO. E na D, eu tenho BUZINA. Então, nós temos que colocar antes das palavras, a letrinha A ou a letrinha O. A Tia B vai dar um exemplo. Quando eu tenho que usar ou a letrinha A ou a letrinha O. Olha só. Vou usar a letrinha A quando a palavra é no feminino. Olha só. FEMININO. Eu vou usar a letrinha A. Tia B, o que é feminino? Quando é menina, garota, tá? FEMININO. Então, olha só. A tia Drica colocou um exemplo aqui. Uma gata. Quando eu vou falar gata, eu falo a gata, ok? E não o gata. O gata está errado. Eu falo a gata. A gatinha. Ok? Muito bem. Para usar a letrinha O, eu vou usar no masculino. Masculino. A letrinha O. Tia Adri, o que é masculino? É menino. É garoto. Ok? Então, olha o exemplo. Quando eu falo gato, eu falo o gato. E não a gato. A gato não existe. Existe o gato. Ok? Então, galerinha, quando for feminino, eu uso A. Quando for masculino, eu uso O. Ok? Vamos lá, então? Na letrinha A, eu tenho a azeitona. Eu vou colocar A azeitona ou O azeitona. O correto é a letrinha A. Coloca a letrinha A para a Tia Adri. Na letrinha B, eu tenho o zebu. Eu vou falar a zebu ou o zebu? Eu vou falar o zebu. Coloca a letrinha O. Na letrinha C, eu tenho azulejo. Eu vou falar a azulejo ou o azulejo? O correto é o azulejo. Coloca a letrinha O. E na letrinha D, eu tenho buzina. Eu vou falar a bozina ou o buzina? O correto é a buzina. Coloca a letrinha A. Muito bem. Entendido, galerinha? Próxima página virando para a Tia Adri. Vamos lá, galerinha. Pegando para a Tia Adri a página 69. Revisando a letra Z. Nós temos um textinho aí que a Tia Adri vai ler para vocês. Ok? E o título é Zebra. Esta é a letra Z. Agora vou lhe explicar. É a letra do zoológico. Se alguém lhe perguntar. A menina da escola será logo aprovada. Se conseguir responder, como Zebra é soletrada? Essa letra, sempre perto, muito pode lhe ajudar. Veja quanta coisa boa ela serve para indicar. Quem escreveu esse texto, galerinha? É o Filis, Heili. Ok? Muito bem. Na verdade aí, né? O textinho de título Zebra, da obra Ciranda do ABC. Ok? Antes de irmos para as atividades, nós vamos pintar aí no texto as palavrinhas com a letrinha Z. Vamos lá? Então nós temos aqui, zoológico, nós temos zebra, nós temos zig-zag, zastras, nós temos faz, nós temos zurro, zum-zum, zoeira. Zika, zipe, zico, zebu, zero e zonza. Ok? Essas são as palavrinhas com a letrinha Z. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze palavrinhas com a letra Z. Vamos virar na página 70? Virando para te abrir. Número 1. Responda. Letrinha A. Qual é o nome do texto? Qual é, galerinha? Isso mesmo, zebra. Completa aí para te abrir. Letrinha B. Qual é o nome do autor do texto? É o Phyllis Hayley. Copia aí o nome do autor para te abrir. Letrinha C. Qual é o nome do livro do qual foi retirado o poema? Já Adri disse, né? Foi da obra Ciranda do ABC. Completa aí, ok, galerinha? Muito bem. Vamos para o número 2. Faça um X na resposta certa de acordo com o poema. Letrinha A. A letra Z é a letra do? É a letra do carro? É a letra do zoológico? Ou é a letra do globo? Resposta correta. Zoológico. X na palavrinha I. Zoológico. Letrinha B. A menina da casa. Da jardim ou da escola? A menina da escola. Xzinho do ladinho aí da palavrinha escola. Letra C. Essa letra sempre perto, muito pode lhe ajudar, lhe servir ou lhe atrapalhar. Resposta correta, ajudar. Xzinho aí na resposta correta, galerinha. Letra D. Acabou a brincadeira. Já estou ficando triste. Zonza ou tonta? Resposta correta é zonza. Faz um xzinho na resposta correta, galerinha. Muito bem. Na número 3, olha o que nós vamos fazer. Copie do poema as palavras escritas com a letra Z. Foram as palavrinhas que nós pintamos. Vamos copiar? Então, nós temos, olha lá. Zebra, zoológico, zig-zag. Nós temos, zastraz, faz, zurro, zum-zum. Temos, zoeira, zíper, zico, zebu, zero e zonza. Essas são as palavrinhas que vocês deverão copiar aí na atividade de número 3, ok? Capricha nessa letra aí, hein? Na número 4, a Tia Adri vai deixar aí de homework pra vocês, ok? Agora escreva outras palavras ou nomes com a letra Z, tá? Então, vocês vão pensar aí e vocês vão escrever várias palavrinhas aí com a letrinha Z. Belezinha? Essa a Tia vai deixar então de homework. Tia Adri vai ficando por aqui. Já já a Tia volta com geografia. Tia.